Nós formamos engenheiros agrícolas aptos a atuar em qualquer elo da cadeia de produção agrícola e pecuária, tanto em aspectos tecnológicos, produtivos, de gerenciamento ou até financeiros. Atualmente temos 33 docentes, cerca de 90 alunos de pós-graduação e 430 alunos de graduação. Temos diferentes laboratórios, cada um voltado para uma dessas temáticas que a gente atua, a partir das necessidades que se foram desenvolvendo, tanto na agricultura brasileira quanto na própria faculdade. Temos pesquisas envolvendo agricultura 4.0, internet das coisas na agricultura, robótica, utilização de resíduos agroindustriais, utilização de solo, georreferenciamento, conservação de produtos agrícolas. Um dos desafios da faculdade é tentar levar essa informação gerada até o produtor rural para que ele possa produzir mais, com menos custos e mais qualidade. Isso consegue alavancar a agricultura do Estado, que é um dos pilares da economia brasileira.